Sepanho! Boa santidade! Boa santidade! Boa santidade! Sugiyama, Sugiyama, Sugiyama Sapara, Sapara, Sapara Sapara, Sapara, Sapara Sapara, Sapara, Sapara Sapara, Sapara, Sapara 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 A CIDADE NO BRASIL NAKAMA SINGE! Uau-a-oh-oh-oh-oh-oh! Uau-au-oh-oh-oh! curiosity is upon the end! S 이걸... E aí Oh, 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 oh We are Sapporo! Sugiyama! Jnome! Jnome! OKAYAMA! OKAYAMA! HINAKA! 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 MAHE! 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 Tsunakawa! 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 岡本康明! 夢と共に突き進め! O!O! 岡本康明! 夢と共に突き進め! O!O! 岡本康明! 夢と共に突き進め! O!O! Oka-Moto, 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 Oka-Moto Oka-Moto, Oka-Moto, Oka-Moto Oka-Moto, 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 O O Shima! O Shima! O Shima! O Shima! Takage! Takage! Kusibike! 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 Hagahiro Adabe! Hagahiro Adabe! Hagahiro Adabe! Miyazawa! 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 Furuta! 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 Uehara! 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 Kyreno! 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 We are Sapporo! We are Sapporo! We are Sapporo! We are Sapporo! Kyreno! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, Sapporo Vamos, Sapporo Vamos, Sapporo Sapporo